Uma chuva da tarde caiu uma boca na minha cabeça Eu me fico comendo ela assim, antes que eu esqueça Eu me fico comendo ela assim, antes que eu esqueça Na chuva da tarde caiu uma boca na minha cabeça Eu me fico comendo ela assim, antes que eu esqueça Eu me fico comendo ela assim, antes que eu esqueça Sai, 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 choro, sai no cuba, raca Sai, 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 choro, sai no cuba, raca Ser fosinha não manga de mim, pra mim é fonga na tua fojaca Mãe fonga na tua fojaca Uma chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Uma chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me fico comendo ela somando, antes que eu esqueça Eu me fico comendo ela somando, antes que eu esqueça Uma chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Uma chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me fico comendo ela somando, antes que eu esqueça Eu me fico comendo ela somando, antes que eu esqueça Sai, 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 show Sai no cubaca Sai, 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 show Sai no cubaca Se eu cozinhar na mangá de mim Minha foi mangá na tua poisaca E aí